Música Vice-Primero-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Pará, no Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, visita Centro Assistência Canociana Balirich. Música Vice-Primero-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Pará, acompanha o Cidão Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, quarta semana, visita Centro Assistência Canociana Balirich, onde já está o Centro Assistência Canociana Balirich, no Madre Sira. Madre Guilhermina Marçal, FDCC-HDT, visita na Importante Tevez, também pela realidade Morixnian e Timor-Leste, no Né Beléhadia Diaclutã e o Futuro, no da religiosa Padre, Madre, Catequista Hotu-Hotu, onde servir o povo Nosarani Hotu e Timor-Leste. Sua Excelência, Arcebispo Edgar Peña Parra, mais Timor-Leste, vamos continuar, depois em São José, partida Monsenhor Tauialista, se Congregação Cé-Luc-Belé, Relatividades Roma, a tu convidas, se representantes Santo Padre, na ter a realidade Morixnian. A também é Magai, não vai? Sira Fuxuquedas, vai a minha comunidade Canociana, Centro Nacional e Balirich, a Madre Sira-Rossi Alma, Centro Cernian, que o intellig lidt representante Santo Sérgio, vai a realidade Morixnian, Timor-Leste, que é o Equal findetstone, que é o movimento unseen, Eu quero agradecer a todos os seus filhos e agradecer a todos os seus filhos e o Espírito, o Sino dos Bispos, a comunhão, a participação, a missão, a Igreja Vaticana, a Maira Rássica, a Mata, a Cairro Lima, a Igreja local, a Igreja local, a Igreja local, a Igreja local e a Igreja local para o futuro. Eu quero agradecer a celebrações e eventos de Ransané, mas eu quero agradecer a todos os seus filhos, crianças, padres, madres, tanto do serviço uma casa do Tar or de formação um nível adequado e acompanhamento, o ensaio, o ensaio em Nanaman. Então temos uma mudança e temos a vida bem mais, integrada. Nós temos o tamanho do povo do Timor-Leste, 98% do católico. O ano temos o percentagem de comportamento, as atitudes. e não tem a ser. Há tudo, doutor, e não tem a ser. Há foi, vice-primeiro-ministro, Santa C. Acompanha o Ruzidon Verzilio, cardeal do Carmo da Silva, e também visita o nosso seminário interdiocesano São Pedro, São Paulo, Fatumeta. Teresinha Lela, Anceto Leite, GmN.